Olá, eu sou Gianni Guerra da Rádio Gaúcha e estarei com vocês na 16ª edição da Convenção CDL Lagiado. Eu e Lucas Schifino vamos falar sobre perspectivas para a economia, investimentos, consumo e será que já poderemos falar sobre pós-crise econômica? Tudo isso no dia 23 de junho no Clube Tiricaça em Lagiado e eu encontro vocês lá.